Quero cantar nova. Sério? Eu acho que não ensaiaram o suficiente. Só... confie em mim. Beijo com ele. Transcrição e Legendas Pedro Negri Não me importo se minha cabeça se torna ao lado de você Eu sinto que eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer Até que eu esqueci de você Eu amo o que é. Beleza! Dance hard, last more. Turn the music up now. Party like a rockstar. Can I get a what? Esse vai ser o melhor Rocktober de todos. Anything that I have done Till I forget about Drop my phone down Gonna play it loud now Don't get my head spilling all around my eyes I swear I'll do Anything that I have done I'll never forget about you Is that great? Tchau.